E aí galera, aparentemente a Valve adicionou um novo mapa aqui no CSGO oficialmente E esse mapa se passa no Brasil, mais especificamente em Curitiba É como se fosse um ginásio de escalada, tá ligado? A galera tá louca porque tem uma viatura da polícia aqui, inclusive um plaquinho aqui de Curitiba Muito, muito, muito irado o fato da Valve ter adicionado um mapa brasileiro, entre aspas Na realidade não foi um brasileiro que criou esse mapa, na verdade é um cara do Reino Unido E ele já tinha feito alguns outros mapas de CS Mas o último projeto dele foi esse mapa aqui, que foi admitido pela Valve no último update Inclusive eles colocaram aí na pool dos mapas, né, dá pra você jogar matchmake ou então casual mata-mata nesse mapa aqui O nome do mapa é Climb ou escalada e, cara, isso aqui chama muita atenção de muita gente Eu tô ligado que todo mundo ficou meio que impressionado, digamos assim, com essa atualização Principalmente por causa da viatura policial e também tem alguns outros detalhes maneiros Aqui tem outra viatura, aparentemente, deixa eu dar uma olhada É, tem outra Vamos dar uma olhada rápida aqui no mapa pra ver se a gente encontra mais elementos sobre o Brasil Logo de cara que já encontrei outro Os caras fizeram um campo de futebol aqui, meu irmão Ah, você tá de sacanagem, vou fazer o gol Bem irado, bem irado, é como se fosse um shopping de escalada Inclusive as paradas estão escritas, tipo, todas em português, mano Isso foi o que eu achei mais irado, assim, e é um mapa bem confuso, tá ligado? Mas... No geral eu achei bem feito aqui, mano Até o ar-condicionado tá em português, tá ligado? Os caras fizeram até uma bicicletinha aqui, mano Olha que detalhe maneiro Aí, se liga, galera, vou dar uma conferida no mapa aqui, mano Deathmatch E vou ver como é que funciona aqui a mecânica desse mapa Aí, mano, pior que é tudo em português mesmo, tá ligado? Quase, quase tudo, mano 99% das coisas foram traduzidas pro PT Essa parte externa aqui, mano Foi a parte que eu achei mais irada desse mapa, tá ligado? Ficou muito louco, mano Essas referências aí dos carros de polícia O campo de futebol Banheiro químico, tá ligado? Muito louco, mano Oh, achei um negócio aqui que não tá em português, hein? Pode processar Até o frágil da caixa Não, na moral, os caras fizeram um nível de detalhamento da hora Ficou massa, velho Ah, mentira, mano Os caras colocaram aquelas máquinas de jogo, tá ligado, mano? Porra, mano, isso aqui Caraca, que nostalgia, viado Até o extintor, mano Na moral, velho Tá muito parecido com o Brasil Na moral, velho Gostei demais Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse mapa Eu achei top, mano Nota 10